Olá a todos, a notícia é essa aqui ó Alexandre de Moraes proíbe investigados por golpismo de participar de cerimônia militares Gente, eu sou a favor de proibir esse povo maluco de berar cerimônia militar Mesmo porque eles ainda estão contaminados com a loucura da ditadura militar Então, vamos ver aqui a notícia com a repórter da CNN Brasil A medida cautelar se soma a outras já impostas aos alvos do inquérito O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF Proibiu investigados por uma suposta tentativa de golpe de estado De participar de cerimônias no Ministério da Defesa, na Marinha, na Aeronáutica No Exército e nas Polícias Militares A nova medida cautelar se soma a outras já impostas aos alvos do inquérito A informação foi divulgada pelo UOL nesta sexta-feira 8 e confirmada pela CNN A decisão atinge o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, e outros militares Como os ex-ministros e generais Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional Paulo Sérgio Nogueira, Defesa, e Walter Braga Neto, Casa Civil A medida se estende também a civis como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto E o ex-ministro da Justiça Anderson Toys Ao todo, 22 investigados estão proibidos de participar de eventos militares Entre as medidas cautelares impostas anteriormente estão a proibição de contato entre investigados Suspensão de funções públicas, impedimento de sair do Brasil e prisão Em caso de descumprimento, Moraes fixou uma multa diária de 20 mil reais A decisão foi comunicada aos investigados e também ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Aos comandantes do Exército, da Marinha e Aeronáutica Bem como e aos comandos das polícias militares nos 26 estados e no Distrito Federal Gente, eu acho justo a medida de Alexandre de Moraes Mesmo porque se não fosse os punhos fortes de Alexandre de Moraes O Brasil tinha virado uma ditadura O que esse povinho queria Então eu acho justo e que se cumpra a lei A lei no Brasil não é casa de mãe Joana Que os caras fazem o que querem Aqui no Brasil tem que se respeitar a democracia Se a pessoa quer viver em país onde tem ditadura Vai para a Rússia Onde o opositor não pode se manifestar Vai para a Venezuela, vai para Cuba Vai para o Afeganistão Onde você vive sobre uma lei islâmica Onde vai para a Coreia do Norte Onde você não tem direito nem de pensar Nem de pensamento Então, se você quer ditadura Vá para outro lugar Porque aqui no Brasil é democracia E se respeita as leis Porque senão a giripoca pia No lombo de malandro Essa é a verdade, né? Ainda que vocês gostem da palavra Bandido bom é bandido morto Para nós, da democracia Nós gostamos da palavra Bandido bom é bandido preso Condenado Preso, julgado e condenado Tá bom? Isso é a democracia Isso é respeitar as leis Acima disso É criminoso É crime É pessoas que não respeitam as leis Grande abraço Tamo junto Até o próximo vídeo